Você vai sentar por cima E o DJ Na casa da patroa Estamos com mais vídeo aqui no canal, moro? Só que hoje é de treta Deu treto no bagulho É treta entre dois youtubers Meu treta é entre O mágico de Oz O novo youtuber do Brasil E também o Minguado Mas vocês devem estar se perguntando O que aconteceu com ele, gente? Qual é a treta? Veja na reportagem Com Maurício Souza Sei lá o seu nome dele é esse Oi, não é Maurício não, tá? É Dunga Mas não estou aqui com o Minguado Cheguei, Minguado Oi Oi, galera Eu sou o Minguado Estou aqui Para divertir Vocês Beleza, Minguado Qual é a treta entre você e o mágico de Oz? Bom A treta entre eu e ele Foi muito feia Só porque Eu estava me transformando Em um bebê Em um velhinho E me transformei também Em uma menina E ele Está com inveja de mim Tudo bem Tudo bem A reportagem vai ficando por aqui Foi essa E agora Fica com O Cocoda Olá Muito bom dia Boa noite Boa tarde Estamos aqui com o mágico de Oz E o novo YouTube brasileiro Com mais de Zero inscritos Ele está aqui no meu lado Olha Oi, gente Oi, 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 oi Oi, bom dia Boa noite, boa tarde Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, boa noite, boa tarde Fala, pode fazer perguntura Por que você está com raiva do Minguado? Bom, gente Vou explicar para vocês Estou com raiva daquele moleque Porque ele sabe se transformar em um bebê Em uma menina E também Em um velhinho E eu estou com o ladrão, moro? É só isso Bom, gente A reportagem vai ficando por aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, obrigado, cocudão Obrigado A outro carinha lá Valeu, valeu, valeu Aliás, gente Vocês já gostaram aqui do cenário? Olha só O novo cenário De um ônibus Carros Tem de nada Mas é isso aí, né? Bele Se inscreve aí no canal Deixa o seu like marotão Após você se inscrever no canal Vai aparecer um sininho no laden Clica nesse sininho Que vai Que você vai receber todos nós de vídeos E compartilha o vídeo também Valeu, gente Falou Fui Você vai sentar por cima Tchau, tchau Tchau, tchau